Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o corretivo vegano da Visela. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês e quando eu vou fazer uma resenha, eu gosto de testar muito o produto antes, de várias formas, com primer, sem primer, com a base, sem a base, enfim, de várias maneiras, né? Pra poder falar com segurança, com propriedade sobre o produto. Primeiro, o que o produto promete? Ele promete, eu entrei no site, na embalagem não diz nada, assim, na embalagem dele, só na caixinha, mas na embalagem não diz nada. Tô com uma picadinha aqui, tô vermelhinha. Ele diz no site, inclusive eu gostaria de elogiar o site muito completo, com muitas explicações, com dicas de como usar, com dica de hidratar a sua pele antes, inclusive, eu já aviso que eu estou aqui com o hidratante e protetor solar, que são dois itens que eu não fico sem. Então, nem adianta eu resenhar um produto sem usar hidratante embaixo, porque não é a realidade. Eu vou usar sempre com hidratante embaixo. E é como deve ser, né? A forma correta. Ele promete alta cobertura, efeito mate sem craquelar e pele aveludada. É um produto vegano, tá? Ou seja, ele não tem nada de origem animal nele, e ele também não é testado em animais, tá? Ele também tem o selo cruelty free. Também é livre de parabenos, enfim, é um produto super saudável, digamos assim, nesse sentido, e amigo, né? Amigo da natureza, amigo dos animais. Ele vem nessa embalagem aqui, é uma embalagem gordinha, né? Uma embalagem grande pra ser corretivo líquido. E ele também tem esse aplicador grandão, como é, por exemplo, o aplicador do Shape Tape da Tarte, que virou uma febre, né? Ele explodiu, fez muito sucesso, e muitas marcas depois fizeram esse aplicador grandão também. Ele é vendido a mais ou menos 30 reais. O preço oficial dele no site da Vizela é 27,80, mas claro que isso pode variar de acordo com a loja que você for comprar. Eu achei fácil de encontrar. Online você encontra facilmente, tem várias lojas que vendem. Agora, em loja física, eu acho que é mais difícil, porque antes de começar essa pandemia, antes da gente ficar dentro de casa, eu lembro que eu procurei, eu cheguei a procurar em perfumarias e tal, e não é todo lugar que vende. Eu acabei comprando online, tá? Então online é mais fácil de encontrar. E agora também não temos muita opção, né? É online ou online mesmo. Ele tem 12 cores, pelo menos no site da Vizela eu encontrei 12 cores. A minha cor é a 3. Eu sempre fico meio assim quando eu vou comprar online, que não dá pra testar pra escolher a cor. Eu procuro youtubers que tenham mais ou menos o mesmo tom de pele e tento ver que cor que elas usam. E deu certo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com outros corretivos que eu uso, de outras marcas, e qual a cor que eu uso, pra vocês conseguirem ver a correspondência. Vamos lá então. Vamos aplicar pra gente falar sobre textura, acabamento. Primeiro eu vou dar um zoom aqui na minha pele pra vocês verem. Eu tenho bastante olheira, então corretivo pra mim é uma coisa super difícil de encontrar corretivo bom, porque esconder essa olheira aqui não é fácil. Ou às vezes até esconde, mas não dura, sabe? Dali a pouco precisa retocar e retocar e retocar. Tenho olheiras bem marcadas. No momento eu tenho uma picada aqui. Pô, ele foi me picar aqui. Eu estou sem nada de maquiagem, tá? Eu tô só com hidratante protetor solar, sem primer, sem nenhum produto de maquiagem. Ah, e tô com a... Preenchi um pouco a sobrancelha e passei um hidratante labial com cor. Mas assim, nada que vai interferir no corretivo. Eu gosto de aplicar assim, ó. Eu gosto de vir até o cantinho aqui, porque esse cantinho também é escuro. E eu aplico assim. Às vezes eu dou, assim, faço aquele triângulo aqui, mas não é uma regra. Também eu vou espalhando com a esponjinha e aplicando em toda essa região, né? Ele tem, ele é bem cremosinho, mas ele é leve, não é aquela coisa dura, bem fácil de espalhar. Com a esponjinha agora, pra gente saber da cobertura dele, né? Ó, eu vou dando batidinhas assim. A cor, ela funciona muito bem pra mim. Quando eu tô de base, é perfeito. Claro que quando é, você vai usar só corretivo, talvez ele teria que ser um tom mais claro pra ele ficar exatamente do tom da minha pele, sabe? É, mas como normalmente eu uso com base antes, aí ele integra bem. Mas também, ó, aqui também, acho que tá no tom certo mesmo. Eu dou uma esfumadinha assim pros lados, em volta, que é pra não deixar ele muito marcado. E pronto, ó. Tá espalhado. Vocês podem ver que ele tem, de fato, uma alta cobertura. Numa primeira aplicação, ele praticamente zerou a minha olheira, né? Então, ele realmente é de alta cobertura. Ele tem um acabamento mate. Eu acabei de aplicar, então vocês estão vendo ele levemente luminoso. Mas já já vocês vão ver que a pele, que ele assenta na pele, que ele fica bem sequinho. Eu vou dar um zoom pra vocês verem a diferença. E já já a gente aplica mais uma camada pra vocês verem que é possível construir camadas com ele. Olha aí a diferença de um olho pro outro. A olheira aqui, tá vendo? Ele dá, além dele esconder, ele tem uma coisa de efeito óptico da luz bater e ele refletir. Fica tudo lisinho, sabe? Diminuir um pouco a luminosidade da câmera pra vocês verem bem a diferença. Eu vou aplicar mais uma camadinha, mas eu vou aplicar pouco. Porque também se você aplicar muito, fica grosseiro e também pode alterar a performance do corretivo, porque você passou em excesso, né? Então, só mais um tiquinho aqui. Espalhar. Vocês vão ver que é possível sim construir camadas, né? Que não abre, não mancha, não tira a camada de baixo. E ele adiciona mais cobertura. Ó. Vocês podem ver que eu tô com um brilho na pele, porque eu hidratei bem a pele antes. Mas tá mais brilhoso aqui e aqui. Nele mesmo, vocês veem que tá bem contido. Ou seja, ele de fato é mate. Eu vou aplicar do outro lado, pra não ficar nesse estado. E aí eu volto pra gente conversar mais. E já já eu quero aproximar pra vocês verem como ele se comporta nas linhas. Porque eu tenho umas linhas bem finas abaixo dos olhos. Que alguns corretivos denunciam essas linhas que eu tenho, sabe? Na verdade, dificilmente um corretivo não denuncia. Ó, tá vendo as linhas? É claro, ele não esconde as linhas. Porque nenhum produto faz isso. Não tem como, né? Teria que preencher aqui pra esconder. Mas ele não denuncia. As linhas não ficam mais fortes do que elas são. Ó. Ele não acumula nas linhas. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ele não acumula, né gente? Porque... Se não, estaria tudo marcado aqui, sabe? Eu vou ficar com ele hoje o dia inteiro. Pra mostrar pra vocês como ele se comporta. Não vou aplicar mais nada de maquiagem, base, pó. Nada disso. Vou só passar uma máscara de cílios. Mas não vou passar nada que interfira no... E talvez faça um blushzinho aqui. Mas nada perto do corretivo, sabe? Pra deixar ele falar por si só. Pessoal, oito horas se passaram. E o corretivo continua aqui. Esses pretinhos que vocês estão vendo é da máscara de cílios. Que eu tava assistindo série. E aí eu tava fazendo assim, tipo dobrando os cílios, sabe? Mexendo. E aí, claro, foi caindo. Então por isso que tá pretinho. O que eu quero que vocês vejam é que, claro, que o corretivo, né? Um pouco saiu. Vocês conseguem ver um pouco da olheira. Mas ele ainda tá aqui. De alguma forma ele tá dando uma corrigida nas minhas olheiras, sabe? Eu vou aproximar bem pra vocês verem que ele, tipo, não... Um nada foi pras linhas, mas muito pouco. Se eu esticar aqui, vocês conseguem ver um tiquinho de corretivo nas linhas. Mas, gente, comparando com outros corretivos é insignificante. Sério. E esses pretinhos, como eu falei, são da máscara de cílios que caíram. Digno. Eu tirei desse olho. Gente, essa luz tá péssima. Mas só pra vocês verem que aqui, sim, saiu um pouco, mas ainda tem um pouco de correção. Aqui eu tirei pra vocês verem a diferença. Eu tô um pouco vermelha porque minha pele é muito sensível. Então logo que eu tiro a maquiagem com lencinho ou com algodão, fica, assim, irritado. Mas pra vocês verem a diferença. Ou seja, saiu um pouco? Sim, saiu um pouco. É aí que eu digo que o da Tarte, ele dura mais, sabe? Nesse momento ele estaria cobrindo um pouco mais. Mas eu achei bem digno esse. Vamos então aos pontos positivos e pontos negativos do corretivo. Gente, eu, por enquanto, não descobri nenhum ponto negativo dele. Eu acho que ele tem um preço muito bacana. Ah, talvez um ponto negativo seja o fato de não encontrar em qualquer perfumaria, sabe? Eu procurei bastante antes e acabei tendo que comprar online porque eu não achei em perfumaria. Mas hoje em dia, gente, eu descobri que comprar online é muito mais fácil do que parece. Então, tranquilo. Comprei online. De resto, em relação ao produto, ele é maravilhoso. Ele vem, uma coisa que eu sempre gosto de falar também, ele vem com a validade aqui atrás. Porque se vem só na caixinha, a caixinha a gente joga fora. E você não consegue acompanhar a validade. Então a validade tá aqui atrás. Acho que ele tem uma cobertura incrível. Ele dura bastante. Ele não craquela. Ele não denuncia as linhas. Ele é muito bom. Muito bom. Vou dizer que, assim, ele é o melhor que eu já testei depois do corretivo Shape Tape da Tarde. O Shape Tape da Tarde, eu acho que ele ainda tem um pouco mais de cobertura e um pouco mais de fixação. Mas esse aqui é um ótimo corretivo. Ótimo, ótimo corretivo. Acho super positivo o fato dele ser vegano, cruelty free, livre de parabéns. Enfim, gente. Olha, é uma marca que eu estou admirada e muito feliz em conhecer. E que bom que a gente tem cada vez mais produtos de qualidade e acessíveis. Pra quem que ele é bom? Eu sempre gosto de dizer pra quem que eu acho que ele funciona. Eu acho que ele funciona pra peles de oleosa, mista, normal. Até uma pele seca, se você hidratar. Porque ele é bem sequinho, né? Mas se você hidrata bem a região dos olhos, porque ele não é seco. Ele não é ressecado, né? Mas ele é mate. Ele é mais sequinho mesmo. Ele não é um corretivo hidratante, né? Então, talvez, pra quem tenha muitas linhas, muitas rugas, né? Uma pele muito madura. Pode ser que prefira um corretivo mais cremoso, mais hidratante. Por exemplo, se eu desse esse corretivo pra minha mãe, provavelmente ela ia achar ele muito seco. Porque minha mãe acha que qualquer coisa que seca, ela acha estranha. Porque ela tem a pele muito seca e minha mãe tem mais de 60 anos, tem 65 anos. Então, ela prefere corretivo hidratante. Aqueles, inclusive, que tem o hidratante, que é um bastãozinho que tem o hidratante junto. Que é misturado, corretivo com hidratante. Ela gosta desses. Então, talvez, uma pessoa com pele muito seca e madura possa estranhar. Eu acho ele incrível. Eu acho que, inclusive, pele seca, se você hidratar bem, pode ser que você se adapte. Mas pode ser também que pra uma pele madura e seca, o ideal seja realmente um corretivo cremoso, mais hidratante. Galera da pele oleosa, galera da pele mista, a minha é normal. A minha não é nem mista. A minha pele é normal e eu amo este corretivo. Então, acho que é um corretivo que vai atender muitos tipos de pele. E sim, eu acho que cumpre o que promete. É de alta cobertura, não craquela, tem de fato efeito mate. Essa coisa de ser aveludada, é, tem. Engraçado, se eu fosse descrever, não é um ponto que me chamaria atenção. Mas, de fato, ele tem um acabamento mais aveludado. Né? Mate, aveludado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já testou esse produto? Conta aqui nos comentários que tipo de pele você tem e o que você achou do produto. Laura, eu tenho pele mista, eu adorei. Laura, eu tenho pele oleosa, eu não gostei. Enfim, sei lá. Deixa aí seu comentário, porque eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas que possam estar com dúvida em relação ao produto. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Você vai me ajudar muito no meu trabalho e no crescimento do canal. Então, clica aí no gostei. Se inscreva aqui. Tá chegando aqui. Caiu de paraquedas. Aqui a gente fala bastante sobre beleza e maquiagem. Tô sempre trazendo novidades pra vocês de produtos, resenhas super completas. Então, se inscreva e também ative o sininho de notificações pra receber um aviso toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Me acompanhe nas redes sociais, que por lá eu também vou contando pra vocês de produtos, tem vídeos de maquiagem. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo enorme. Fique com Deus. Até lá. Fique com Deus.